Há 18 anos o Vitrine é ao ar pela primeira vez na TV Cultura, ao vivo, direto de uma sala de controle quase igual a essa aqui. Vitrine no ar? Vitrine está no ar. A partir de agora teremos uma hora e meia de notícias, esportes, curiosidades e muita diversão. Em homenagem aos 18 anos do Vitrine e para comemorar a nossa maioridade, hoje temos aqui no estúdio C da TV Cultura convidados muito especiais. Os jornalistas Nelson Araújo, Maria Antônia Demasi, Cássia Melo, Leonor Corrêa, Renata Ceribelli, Maria Cristina Poli e Marcelo Taz. Ou seja, todos os apresentadores que o Vitrine já teve até hoje nas várias fases do programa. Além de nós, é claro. É um prazer ter vocês todos aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. O Vitrine Especial 18 anos em clima total de bastidores está no ar. Música Olha só, além dos queridos colegas de bancada que estão ali sentadinhos, temos aqui também os colegas da mídia, os jornalistas que vieram acompanhar a gravação e vão poder participar também desse Vitrine Especial. E os tuiteiros ali no canto. O pessoal está tuitando aqui durante a gravação do programa. Aliás, um programa recheado de coisa bacana. Sabrina Parlatore, muito bem-vindo ao Vitrine Especial de 18 anos, João. Prazer. Bem-vindo você também, grande prazer. Mas bem-vindos a todos. Eu queria, aliás, Marcelo Taz. A gente queria começar apresentando vocês e dando um update na carreira. O que os ex-apresentadores do Vitrine estão fazendo agora. O pessoal de casa deve te assistir toda semana no CQC, na Rede Bandeirantes. Mas não custa a vida a sua própria boca. CQC, segunda-feira, 10 da noite, ao vivo. Reprise sala das 8h15 e também no blog do Taz. Que nem farmácia de plantão, nunca fecha 24 horas. Agora, você não saiu do Vitrine e foi direto pro CQC, né? Você fez uma paradinha antes. Eu fiz o saca-rolha no 21, né? E outras coisas que eu não posso contar nesse horário. Você sabe que a Polly, quando eu a encontrei, eu fiquei emocionada dela dizer que estava muito emocionada por retornar aqui à TV Cultura, desde a entrada, né? E reencontrar o pessoal que trabalha por aqui, né, Polly? Hoje, desde o momento que eu cheguei aqui, eu estava até comentando que, primeiro, a TV Cultura mudou pouco do ponto de vista da arquitetura interna da fundação. E aí, fui entrando, 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 parei ali num estúdio errado, e aí, peguei o caminho em direção à lanchonete, passei perto do figurino. Aquilo foi me dando um troço, assim, foi muito emocionante. Ainda estou aqui com vocês todos. Eu acho que, para mim, eu tenho, como já disse, da TV Cultura, as minhas melhores lembranças. É muito legal. A Polly saiu do vitrine e foi fazer um projeto muito bacana no Canal 21, né? Aquele programa dentro do ônibus. Era o Circular, que era um programa ambientado dentro de um ônibus, estúdio, que rodava pelas ruas da cidade. E hoje em dia, Polly? Olha, eu saí recentemente da TV Globo, faz dois meses, três meses, e trabalho agora em três projetos, especialmente em três projetos. Um é um telejornal infantil juvenil, o outro é uma série de documentários de festas populares, e o outro é um documento... São vários pequenos documentários sobre as ações do Instituto Ayrton Senna pelo Brasil. Muito bom. E a gente vai rever, daqui a pouco, momentos de Maria Cristina Polly, assim como o de todos aqui, que são bastante emocionantes. É momentos e cabelos muito emocionantes também. Verdade. Tirando o Tais, que já chegou, né? Agora, para eu continuar aqui, Léo, por favor. Você, depois do vitrine, fez o quê? Ah, eu fiz muita coisa. Na frente e por trás das câmeras. Isso, exatamente. Assim, em frente às câmeras, que eu me orgulho o vitrine, para te falar a verdade. O resto, a gente ganhou a grana, pagou as contas e tal. Sim, sim. Por trás das câmeras, fiz bastante coisa. Hoje, eu dirijo o Melhor do Brasil, na Rede Record, programa apresentado pelo Rodrigo Faro, que vai à hora, os sábados, das quatro às oito da noite. Não tenho projeto nenhum, só faço isso, porque eu já estou velha, trabalho muito, quero cuidar da minha filha, que é pequena, então não faço mais nada. Aliás, você veio correndo da Record para cá agora, né? É, exatamente. Estava gravando, larguei o namoro e vim aqui. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos velhinhos, vocês não podiam fazer um banco sem encosto, porque a Sabrina e o Rodrigo são jovens, agora aqui os apresentadores, tudo com mais de 40. Então, essa falta de encosto, a gente vai caindo ao decorrer do programa, está tudo bem velhinho aqui. Você pode pegar o meu banco durante o programa, que eu nunca sei a sua vez. Cássia Melo. Zé, a Cássia Melo, que agora retornou à TV Cultura, por trás das câmeras, é isso, Cássia? Exatamente. Na verdade, eu sempre fiz um trabalho, junto com a apresentação, eu sempre trabalhei para o trás das câmeras. Eu sempre trabalhei com produção, com edição, comecei aqui na TV Cultura, logo depois de ter saído da faculdade, e voltei agora há três meses para fazer um trabalho no núcleo de educação, que eu estou gostando bastante. O núcleo tem vários projetos, desenvolve, coordena projetos especiais, bem focados na área educacional. Então, a gente tem os programas da grade, o Almanac Educação, o Nossa Língua, fora os outros projetos que acontecem com parceiros, voltados também para a formação de professores, alunos. Você ficou quanto tempo, Cássia, ali na frente, à frente do vitrine, no comando do programa? Quase um ano. Quase um ano. A Léo, se não me engano, era repórter. Exatamente. Durante o tempo que você apresentava, né? Kit Balieiro também. O programa era ao vivo, aos sábados, e eu fazia edição ao longo da semana, e no sábado a gente fazia o programa ao vivo. Foi muito divertido, a gente fez muita coisa legal. Muito bem. Vamos rodar. Bom, Renata Ceribelli, depois do vitrine, foi para o Video Show, que acabou adquirindo um formato bastante parecido com o vitrine na época, né, Renata? Na verdade, o Video Show passou a ser um programa diário, naquela época, depois que eu saí do vitrine, e passou a acontecer também em São Paulo. Tem uma série em São Paulo, e focar mais os bastidores com repórter. Renata, você fez muitas matérias dentro da própria Globo, aqui pelo vitrine, né? Bastidores de novela e tal. O vitrine, nessa época, passou a mostrar os bastidores de todos os meios de comunicação. E a gente fazia bastante bastidor da Globo, de rádio, de cinema, de teatro. Era um fogo muito interessante, que vocês continuam até hoje. Acho que foi aquela sementinha de dar instrumentos para o telespectador entender a mensagem que a mídia estava ali passando. E a gente tinha isso como um ideal muito forte. Falta um casal ali, né? O casal, né? O casal 20. E Maria Antônio. O pessoal de casa, eu acho que não viu, né? Mas quando vocês apresentaram a primeira cena do programa, com a primeira apresentação que eu fiz lá atrás, houve aqui uma onda de risos, né? Foi um alquerônico. É que você foi o primeiro. Eu quero dizer que essa mudança que vocês veem, esse tempo todo, esses 18 anos, eu tenho passado, eu tenho vivido no Globo Rural, que é um programa da TV Globo, que está no ar já há 29 anos, é um dos mais longevos da televisão brasileira, né? E lá eu faço a apresentação, eu sou repórter e sou editor também. A Maria Antônia, ela está com o cabelo bem parecido com o que a gente viu. Continua a época, não é? Quer dizer, você já estava bem à frente, né? Porque já era moderno. A Renata fala assim que a gente trabalhou junto em Ribeirão Preto e o meu cabelo e os brincos e o perfume dela era um problema da direção da TV, que nos chamou uma vez e falou, olha, o teu cabelo e teu perfume e teus brincos, Renata, não dá. Aí como a gente mudou nem o cabelo, nem os brincos, saímos da TV, né, Renata? Mas saímos e no fim a gente veio para cá, enfim. Bom, depois daqui eu voltei para o SBT, que foi o primeiro, porque nós, eu e a Renata e a Leonor, trabalhamos juntas na IPTV. Olha! Em Ribeirão Preto, na TV Globo, lá em Ribeirão. Faz tempo isso também, né? Era tudo Porta Aberta. Agora todo mundo ficou chique em São Paulo, estava falando tudo certinho, mas a gente era Porta Aberta, era a Ribeirão da Dama. Nós moramos juntas, né? Na verdade, nós moramos juntas. E com detalhe, né? Eu fiz estagiada do Nelson. Olha! Isso aqui é bastidoca. O resto é conversa piada. Que ligações... Muito próximas. É, próximas. Bem... Aqui é bom, porque se eu me entregar a outra, o bicho pega, entendeu? Então aqui não tem perigo. Outras pessoas começaram como repórteres do Vitrine e depois herdaram apresentações, que é o caso da Cerebelli, né? A Léo também. Então vamos matar as saudades de vários repórteres, vários Vitrine repórteres que já passaram pela história desse programa. Posso chamar aí? Marcelo, cadê o switcher? Dá um... Deixa eu te ver aí. Aquela cabeça branca bonita. Aí, ó. Ei! Ei, Marcelo, senhora. Então roda o VT aí, pessoal. Os repórteres do Vitrine. E aqui estão vocês testemunhando Kit Balieiro abandonando a sua carreira de repórter para iniciar uma gloriosa carreira de grande cantora. Jornalismo verdade, verdade doa a quem doer. Forças ocultas entram em ação para fazer com que todos os relógios de propaganda marquem sempre a mesma hora. Isso aqui é o famoso saiote escocês, que eles chamam aqui de kilt. É a roupa tradicional para as festas de gala escocesa. Seria impossível você eliminar quatro pessoas sem perder qualidade. Mas se o New York One, às vezes, erra no foco, sempre aponta na direção certa. Vem aí a mini equipe. Retratistas são os artistas mais cobiçados. Tem sempre turistas interessados em pagar até 50 dólares para ter o seu dia de modelo. As câmeras andam tão indiscretas que um simples ato de vaidade feminina acaba virando um fato público. Três meses que a rotina do Fábio é assim. Repórter de política do jornal A Folha de São Paulo, ele foi escalado para ser o carrapato da candidata Marta Suplicy. E desde agosto, esta rua se transformou em uma vitrine na internet. Aqui funcionam os estúdios da Fast Band, a primeira rádio virtual de New Orleans. Agora vamos falar dos apresentadores. Nelson Araújo e Maria Antônia De Maze foram os primeiros apresentadores do vitrine em 1990. O programa estreou ao vivo e além de falar da programação da cultura, tinha jornalismo, esporte e comportamento. A lambada está na boca e nos pés do povo, mas a palavra pode ter mais de um sentido. Quer ver só? Um, dois, três e... Para quem já aguentou tantos planos econômicos, cantar lambada não tem mistério. A experiência mostra quais são os passos a seguir. Primeiro, muito jogo de cintura. Fôlego e fé no parceiro. Porque se cair, o tombo pode ser feito. Quantas vezes já não ouviu um político dizer que ia largar essa vida, ia largar a vida de político? Essa semana, a estrela maior do PT anunciou que está fora das próximas eleições. E eu penso que é preciso inovar sempre. Ou seja, como eu inovei no sindicato, desisti no momento exato. Como eu desisti da direção do partido também no momento exato. Eu acho que está na hora de eu deixar o parlamento. Isso aqui não é uma ilha de edição comum. É a ilha de pós-produção, onde são dados os acabamentos das matérias. Me contaram que ele é super ponduro. É verdade, Sari Clienes? Ou melhor, que o Lima Duarte? Essa eu te peguei, você não sabia. Não sou ponduro, não. Eu sou munheca de porco, como falam na minha terra. Eu sou munheca de Minas, mas que dá na mesma. É ponduro. Isso não, eu sou mineiro. Gente, naquela época, você já tinha uma ideia clara do formato do programa ou ele foi se desenvolvendo conforme vocês iam apresentando e descobrindo quadros novos, reportagens? Não, foi um grande desafio, porque, na verdade, até apresentar o programa no Suíço era uma loucura, porque era ao vivo, com o Tomás, que era o diretor ali, cortando ao vivo e tinha muito jornalismo. Então, a gente dependia da redação, dos nossos colegas da redação para alimentar. Não tinha telepronter para você ficar lendo na frente, era na seca. Ele mais experiente que eu, mas eu não tinha a experiência que ele tinha e foi uma grande escola, na verdade, né? Que definiu até o meu entendimento do que eu vim a fazer depois, né? Os anos que eu fiquei com o Boris Casoy, depois, enfim, tudo o que eu fiz depois foi muito pautado por essa experiência. Fala, Nelson. É, e sem dizer, assim, que os recursos eram limitadíssimos, tinha muito de aproveitamento, né? Eu mesmo não participava diretamente da elaboração do programa, das pautas, porque eu me dedicava, assim, de corpo e alma a um outro programa que havia na cultura na época, de saudosa memória, que é o Repórter Especial, programa com reportagens, documentários mais elaborados, edições aprimoradas, né? E, assim, comecei a participar do vitrine, assim como, se me permite a metáfora, o vizinho que chega e fala, ó, será que você não pode ali me ajudar a plantar uma muda, né? Foi o Scott. Vamos lá. E aí eu fui ajudar. E só hoje que eu me dou conta da importância daquilo. Na ocasião, não tinha noção, né, da magnitude do projeto. E o vitrine foi criado na gestão do jornalista Roberto Muilaer. E a ideia do programa partiu do próprio ex-presidente da Fundação Padre Anchieta, que explica agora como essa história começou. 18 anos de vitrine. Eu me lembro muito bem. A TV Cultura já tinha alguns programas naquela época, dando muita audiência. Outros programas, nem tanto. Então a ideia era fazer um programa que fosse uma vitrine da emissora, onde as pessoas estavam acostumadas a assistir os infantis, ou os programas ligados ao jornalismo, Roda Viva, etc. Então pudessem também se interessar por outros programas. Então era uma amostra do que a TV Cultura tinha. O vitrine cumpriu várias funções da TV educativa, da TV pública, que foi criar um programa diferente, fazer uma divulgação da própria emissora, e criar um modelo que hoje, até hoje, é muito usado e tem muito prestígio. Muito bem. Sabe uma coisa que eu acho bacana do Muilaer, que eu estava falando aí? Eu até comentei hoje com o pessoal que eu tenho bilhetinhos que o Muilaer mandava. porque naquela época era muito forte, né, assim, até hoje, mas assim, aquela coisa do presidente da Fundação Padre Estreito, eu não sabia quem era o presidente da República, mas eu sabia que o Muilaer era meu presidente. O meu presidente era o Muilaer na época, né. E ele realmente era uma pessoa muito forte. E isso eu acho que a gente sabe que a nossa profissão é... Ela também é um pouco de torrão de açúcar, né. Você tem que ser estimulado, você tem que sentir prazer naquilo que você faz. E ele, como presidente aqui, e hoje eu trouxe, eu tenho aí pra provar. Trouxe quem? Um bilhetinho do Muilaer, de agosto de 91. Parabéns pela pauta do Vitrinha Edição Boa, Ritmo Bom. Quer dizer, o presidente da emissora mandar um cartão desse, quer dizer, não é comum, né. Hoje em dia, só manda oi e tchau. Tem até uma coisa legal pra eu falar também, Leonor, é que eu testemunhei do Muilaer, que a gente estava começando a fazer o Rá-Tim-Bum nessa época, em 90, né, aqui na Cultura. E participando com ele de algumas palestras, enfim, pelo Brasil, eu me lembro em Vitória, que ele interrompeu lá uma reunião que ele tinha pra assistir o vitrine. E aquilo me chamou muita atenção, porque reforça isso que você está falando. Eu acho importante. A gente está numa emissora pública e a gente perceber que tem um norte aquela coisa, né. Eu acho que ele, o Roberto, foi a primeira pessoa que trouxe esse conceito de emissora pública mais preocupado com a audiência, sim, com a qualidade dos programas, se tem ritmo, se não tem, como você está falando. E isso refletia na imagem pessoal, ele é uma pessoa muito forte aqui, né, que a gente respeitava, que tinha aquela coisa do presidente, né. E isso eu acho bacana, você ter essa lembrança, como você está falando. E você via a mão dele em tudo que rolava aqui dentro, né. Muito bem. Por falar em presidente, temos um presidente aqui, no cenário, que veio dar um alô na gravação do especial de 18 anos do Vitrine. Paulo Marcum, por favor, compareça aqui. Bem-vindo. A gerência. Deixa eu pegar o microfone para o Marcum aqui. Ele está lá pelado? Não, né. Eu vou falar oi, tchau, que diz que agora o presidente só fala isso, né. Já está aqui, é sempre diferente. Não, eu acho, são duas coisas que eu queria dizer. Primeira é que realmente é super bacana ver todo mundo reunido aqui, em primeiro lugar pelo carinho que as pessoas que passaram por aqui têm em relação à TV Cultura. Eu mesmo estou aqui pela terceira vez há 10 anos, 11 anos agora, e já havia trabalhado duas vezes aqui, uma vez no Metrópolis e uma curta passagem em 75. A segunda coisa muito legal é que a gente vê o sentido que uma televisão pública tem quando a gente constata a trajetória dos profissionais que passaram por aqui, não só na frente das câmeras, atrás das câmeras também, porque todos eles foram fazer carreira, sucesso, criar, inovar em outros lugares. E a gente não tem que ficar chateada por causa disso, porque essa é a nossa função. Eu acho que muito mais do que, digamos, ter aqui um apresentador que está aqui há 18 anos no programa, eu bem que gostaria de ficar 18 anos no Roda Viva, é essa perspectiva da gente abrir caminho, inovar, experimentar, fazer aquilo que as televisões comerciais não têm como fazer. E eu acho que a gente está fazendo isso hoje aqui, nessa experiência, com a interatividade. Eu tenho a impressão que não foi dito ainda, mas enquanto esse programa está sendo gravado, ele está sendo assistido na internet com uma parafernália de alternativas de participação, que eu acho que demonstram isso. Então eu queria deixar um abraço carinhoso, um beijo para todos. Quase todos vocês, nós trabalhamos juntos aqui, que o único que nós não tínhamos trabalhado juntos, estamos hoje trabalhando aqui na TV Cultura, e dizer que eu espero realmente que a gente possa comemorar os 20, os 30 anos do vitrine, sempre não como uma coisa saudosista, como algo que se renova, como está se renovando aqui. E antes que eu ouvi um discurso de presidente, é isso aí, valeu. Muito obrigado. E agora quem fala é o coordenador do Núcleo de Arte e Cultura da Fundação Padre Anchieta, Hélio Goldstein. Esse programa, ele começou mostrando outros programas da TV Cultura, os bastidores sendo um programa pioneiro. E como um programa pioneiro, sempre ele acaba sendo copiado por outros programas e outras emissoras também. Por isso o vitrine soube mudar, e soube mudar e se atualizar. Hoje, 18 anos depois, ele é um programa extremamente atual e faz parte do Núcleo de Arte e Cultura, que se integra com outros programas que têm o mesmo conceito, um conceito moderno, um conceito ligado a entretenimento e a cultura. É um programa que realmente você assiste, você relaxa recebendo informações extremamente interessantes e sabe lidar hoje com o que é um dos itens mais importantes, que é a inovação tecnológica. E hoje, quando a gente revira o arquivo do vitrine, aparece de tudo. Apresentações criativas, vinhetas com estilos bem variados, tem coisa ali que já parece meio retrô, mas na época em que foi para o ar, era até bem moderna. Olha só as caras que o vitrine já teve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Boa noite. Bom, depois dessa farra de vinhetas aí, cenários de Marcelo Traes, eu queria que você revivesse o momento do vitrínio. Sim, senhor. O quê? E chamasse ali o intervalo daquele jeito característico que ficou muito marcado neste programa. Posso chamar? Estão todos preparados agora? Atenção. 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 Você que está aí, o vitrine faz 18 anos, nem pense em mexer neste controle remoto. A gente volta já já. Ainda mais. Direto do estúdio do Metrópolis, eu aproveito para desejar a vida longa ao vitrine, que chegou aí aos 18 aninhos, maior de idade, né? Então, boas matérias para vocês, um beijo para a Sabina e para o Rodrigo e vida longa. Sucesso, bola para frente, parabéns. Às vezes as pessoas me confundem na rua e falam assim, ah, será que você é do vitrine? Eu falo, não, sou do Metrópolis, mas eu fico até feliz. É isso aí, sucesso, mais 18 anos para o vitrine. Eu fiquei surpreso, porque eu não lembrava absolutamente da minha participação, assim, no momento zero, né, do vitrine. Dando pontapé inicial. Cada pedacinho, assim, da TV Cultura que eu caminhei aqui hoje, eu me emocionei, eu lembrei de alguns momentos, foi muito importante para a minha carreira.